Eu sou a Ana de Canto, orientando a professora Adriana Cariana, do mestrado. E a palestra de hoje é a palestra performance, é a canção quando ela fala de aquele pique, os aspectos interpretativos por meio da análise do étnico musical. É fácil, é fácil. A canção, ela foi composta, então ela é uma canção para a voz pirã, com o poema de Machado de Assis, e a indicação expressiva, O Mundo Movendo. Esse trabalho tem como objetivo, a partir da análise poética musical, fundamentar aspectos interpretativos para a canção Quando Ela Fala, que compõe o triptico de Machado de Assis, óbvio 141, de aquele pique. O compositor aqui de Dupique, para quem não conhece, é o compositor paulista vinculado à Universidade Estadual Paulista. Ele tem um extenso catálogo de obra para diversas formações musicais, e especificamente para canto e piano, ele tem mais de 300 canções. Essa 300 canções, isso foi em 2013. Então, ele compõe assim, no mínimo, 12 vezes por semana, porque o que ele falou na semana passada, então ele passou já das 300. Então, tem uma coisa muito grande, ele tem um carinho muito grande por nós. São três canções, A Uma Senhora, Quando Ela Fala, que é a que eu vou cantar aqui, e as Venturinhas. A ferramenta que eu usei, que a disciplina acabou apresentando para mim, foi o News Score, que me considerou a edição dos manuscritos, a maioria, a maior parte da produção dele está em manuscrito, então, a ferramenta fácil, de fácil utilização, muito simples, ela é leve, né? Então, o modo escrito, da partitura, e na próxima página, está a partitura editorada. Ela fica bem, ela fica bem bonita, assim, não tem problema. Das análises, eu dividi em duas partes do artigo, que eu vou passar um pouquinho para vocês, a análise musical e a poética musical. A análise musical, rapidamente, então, ela é estrófica, uma canção binária, compasso binário simples, tecionalidade de La maior, tem uma rítmica bem definida, com baixa sincopado, e sem coxias arpejadas na mão direita, então, a canção inteira, ela vai estar com esse baixa sincopado, colocado com esses pontos, consegue ver o exemplo, tem um traumatismo na linha melódica do canto, a canção inteira, e na análise poética musical, pela musicalidade do poema, o artigo, ele desenha a rítmica musical, então, ele aproveita a própria musicalidade da fala do poema, então, ele, às vezes, ele trabalha com a alteração prosódica, que vai dar mais um ginado para a canção, alteração na acentuação, então, o uso da metáfora, que é bem comum na escrita poética, e aparece bem no canto, e um dos outros aspectos, para a análise e a identificação da persona, é um termo que a gente usa, que o cantor, principalmente, ele tem um recurso, identificar um personagem, que a canção fala, e esse personagem, identificando esse personagem, ele vai, então, construir melhor a interpretação, vai facilitar, também, na hora dele passar isso, para quem dá o límido, de acordo diretamente com o texto. Então, considerando os elementos musicais, poéticos musicais, que foram analisados, nós concluímos que a canção, de Akele Pique, é uma canção com inúmeros elementos tradicionais, com gostos e características brasileiras. O compositor organizou de modo e príncipe a música, com o poema de Machado de Assis, e ele traz a musicalidade do poema, para a música que ele compôs. O estilo, a ambientação, o estado de espírito, a linha melódica, o acompanhamento do piano, denota uma perfeita combinação, para essa junção de texto e de música. Pode passar? Os agradecimentos, ao meu marido, que é a nossa jornada unida, ao Jorge Santos, que fez toda essa, essa visão de ser energia, ajudou na organização, no programa, os colegas do seminário, e ao professor Tute, que ofereceu essa disciplina. Obrigada. 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 Com vocês, Quando Ela Fala, Jacky Bipi, com letra de Machado de Assis. Quando Ela Fala, conhece que a voz da brisa se cala, talvez um anjo impudesse. Quando Ela Fala, meu coração dolorido, as suas mágoas exala, e volta ao corpo perdido, quando Ela Fala, quando Ela Fala, e volta ao corpo perdido, quando Ela Fala, quando Ela Fala, se fala a sua, quando Ela Fala, e volta ao corpo perdido, quando Ela Fala, que ela Fala, alguém sua alma imocente, ou em Nela Fala, e me a voz mais sem importas, não seguirá o seu acelar, porque seu amor, Amém.